Bom dia queridos filhos e filhas, hoje dia 2 de novembro, quarta-feira, dia de finados. Nos recomendamos a Nossa Senhora e pedimos, Senhor, na tua infinita misericórdia, dai o descanso eterno aos nossos falecidos e que a luz perpétua os ilumine. Nossa Senhora, rogai pelas almas do purgatório, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, verdadeiramente santo, três vezes santo, Nosso Senhor Jesus Cristo nos disse, Sede santos como vosso Pai do céu é santo, E é, portanto, Senhor, verdadeiro Deus, Que nos primeiros momentos deste dia, nas primeiras horas deste dia, Que queremos pedir, santificai-nos, Senhor. Santificai nossa mente, Afastando os maus pensamentos, porque queremos ser santos. Afastai, Senhor, Os pensamentos ruins, Os pensamentos maliciosos, As ideias negativas sobre o outro. Purificai e santificai meus pensamentos. Sede santos como o vosso Pai é santo, nos disse Jesus. E por isso pedimos, Santificai nossos sentimentos. Tirando, Senhor, o sentimento de mágoa, De raiva, De frustração, Todo o sentimento ruim, Senhor. Santificai os sentimentos. Então seremos santos, verdadeiramente. Santificai, Senhor, também, As nossas obras. Afastai-nos, Senhor, do erro, Da arrogância, Da avareza. Senhor, queremos ser santos. E por isso queremos ser instrumentos da paz, Da concórdia e não da discórdia, Da união e não dos desafetos. Senhor, Nós queremos ser santos. E por isso, Nos colocamos numa atitude de filhos, Para aclamar E chamar-te de Pai. Senhor, Se por acaso nos encontrarmos como um filho pródigo, Em meio ao erro, Que a lembrança da tua presença nos faça largar o que está errado. E caminhar ao teu encontro, Pai. Queremos ser santos, Pai. Nos ajude. Pai nosso, Que estás no céu, Santificado seja o vosso nome. Venha nosso, vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos nas nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos no mal. Amém. Senhor, Queremos ser santos, Para um dia, Contigo eternamente estar, E com os nossos falecidos, Celebrar a vitória, Dos que perseveraram até o fim. Que a bênção de Deus recaia sobre todos, A água, A roupa dos enfermos, E as fotos de família, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Um excelente dia. Sede santos, Como nosso Pai é santo. E o que 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 Abertura